Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez galera, o memory card parou de funcionar? Beleza, não se desespere. Às vezes pode ser uma coisinha simples, né? Já desmontei o memory card aqui, já né? E estou com o chip aqui. O memory card não é isso aqui não galera, isso aqui é só a carcaça que protege o chip, a parte interna, né? Então você tirou dessa parte aqui, né? E fica essas plaquinhas aqui, né? O que vocês vão fazer galera? Se vocês prestaram atenção, se vocês prestaram atenção, essa parte aqui ó, parece uns dentinhos, né? Parece uns dentinhos, deixa eu ver um momento de mostrar para vocês. Aqui, eu vou pegar uma chave aqui e vou mostrar para vocês. Essas chaves aqui, esses dentinhos aqui galera, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Esses dentinhos aqui, eles fazem contato com o videogame e o memory card funciona. Se tiver sujo isso aqui, o memory card de repente não possa pegar, né? Como resolve? Tem duas maneiras de resolver isso aqui galera. Primeira coisa é passando uma borracha, né? Eu vou fazer o seguinte, se vocês prestarem atenção, como é que está o conector, ó. Ó, bem sujo, tá vendo? Tá emperado. E olha que não dá para botar a mão aqui. Vamos passar a borracha de um lado. Eu vou mostrar a diferença para vocês. Eu vou mostrar aqui a diferença para vocês aí. Vocês vão entender o porquê não funciona o memory card. Ou fica com mau contato ali, né? Vocês ficam tendo que ir mexendo nela para poder funcionar. Galera, se vocês prestarem atenção agora, esse lado aqui eu não limpei. E mais lado de cá eu limpei, ó. Tá vendo como é que está diferente? Agora esse contato aí, ele está limpinho. Aqui está com sujeira, aqui está limpinho, né? Eu vou limpar só um lado só desse aqui também, para vocês notarem. Claro, tem que limpar tudo, lógico. Não como exemplo, vocês tentarem visualizar a diferença. Aqui, de repente, pela câmera... Pela câmera não vai pegar. Não sei se vai pegar, entendeu? Certo? Essa é a primeira maneira, tá, galera? Lembrando que são duas. Tá vendo? Aqui eu não limpei. Esse lado aqui eu não limpei. Lado de cá eu limpei. Do lado de cá eu limpei. Não limpei aqui. Mas limpei aqui, ó. Certo? Aí vocês passam nela toda. Certo? Não... Vou lá... Depois de passar em todos os conectores... Tirando essa sujeira toda aqui. Coloca no videogame. Não pegou, galera. Não pegou. Aí tem... Tem a segunda coisa a se fazer, né? Na verdade são três, né? Um três. Certo? Vocês vão pegar um contonete. Deixa eu acabar limpar aqui. Vou pegar um contonete. Esse contonete aqui, ó. Não é para passar o contonete primeiro no ouvido, não, hein, galera? Beleza? Primeiro eu pego o contonete limpo. Vou pegar um pouco de álcool zoopropílico ou álcool comum, né? Ou álcool comum. Nada de... Dissolvente de tinta. Nada forte não, galera. Ok? Não pode estragar a fita. Um pouco de álcool ou álcool zoopropílico. E vamos passar aqui nos conectores, ó. Certo? Limpar aqui o conector aqui. Certo. Ok. O álcool zoopropílico ou álcool comum ele vai dissolver. Eu vou esperar um pouquinho e ele já vai secar automaticamente, certo? Vai lá, monta no memory card, bonitinho. Ó. Monta no memory card. Deixa eu montar esse aqui. É chato de montar. Eu já tinha tirado o parafuso pra... Pra mim não ficar tomando sufoco com um parafusinho pequeno, né? Ok. Montou no memory card. Será que não? Tô montando... Tô montando a carcaça errada. Olha aqui mesmo. Tá vendo? É chato montar esse aqui, cara. É chato. Aqui. Pronto. Montou. Tá, agora tá montadinho. Só falta botar os parafusos. Montou, coloca no videogame. Não funcionou. Aí tem o último recurso. Usou o primeiro recurso, passou a borracha, não funcionou. O segundo recurso, passou... Depois de passar a borracha, não funcionou. Passou o álcool zoopropílico com cotonete, não funcionou. Tem o terceiro recurso. Que é o quê? Vocês lavarem ela. Né? Quando vocês lá pegam o memory card, lavem. Mas pra lavar, galera, presta atenção. Pra lavar vocês vão precisar de um secador de cabelo, né? Que esteja bem quente, entendeu? Aí vocês vão lavar, pá, com sabão neutro. Lembra de vocês sabão neutro, certo? Escovar com uma escovinha de dente, né? E depois secar bem. Colocar ela, colocar ela... Eu geralmente eu faço assim, galera. Eu pego um alicate de bico, certo? Pressiono devagar aqui pra não danificar. E coloco o ar quente até secar. Quando eu vejo que tá bem seca mesmo, bem seca mesmo. Aí eu monto e coloco no videogame. Se não for defeito do memory card, geralmente ele funciona. Beleza, galera? Fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.